Fala galera, tamo aqui, sem dizer nomes, pra não esquecer de ninguém, sem justo, mas agradecer a todo mundo que esteve comigo, pra quem nunca participou de uma corrida, pra quem há 7 meses não sabia nem o que era correr, nunca tinha feito uma prova acima de 10km, aqui hoje, terminando a meia maratona, abaixo de 2h15, que nunca sonhou estar num lugar desse, num momento desse, lugar lindo, maravilhoso, com essa galera incrível, a quantidade de pessoas aqui, prestigiando, e aqui é pra todas as pessoas, não precisa acreditar em alguma coisa, e que gostariam de estar aqui, presente comigo e não estão, quero que todo mundo curte esse momento, pra todos os loucos, que fazem essas doideiras, que é tudo louco, E aí que, caizinho final, uma prova incrível, uma cidade impressionante, clima o melhor do possível, morto, cansado, não sei nem onde é que estão as pernas mais, mas vamos lá, vamos junto, A galera, prestigiando aqui, igual louco, foram rindo de um quilômetro, isso aí galera, Vambora, vambora, 400 metros do fim, é isso aí, vambora, Depois dos 14km, você não sabe nem onde é que tem perna mais, quadril, nada, A multidão, aí, vambora, vambora, quando você tá aí dormindo, vambora, 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 v o pessoal que esteve junto comigo sabe o que que é isso aqui hoje, pensar na minha história, imaginar onde eu tava 10 anos atrás e estar aqui hoje, quero agradecer todo mundo, fiado a Deus sempre tive muitas pessoas especiais na minha vida, quero agradecer a todo mundo, obrigado, e como toda prova, fazer bonito né, fazer uns printz em final, vai comigo, bora, 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 bora. Essa é a lot, que Patricia já fez isso, tese na lá. Sim, obrigada! Fala, valeu! Chefe! Onde está aqui? Fez!